Música Seja muito bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui no condomínio Green Village na cidade de Shangri-La Eu vou te mostrar essa casa térrea maravilhosa, um projeto deslumbrante, uma vista cinematográfica São 286 metros de área construída, um lote totalmente diferenciado, 5 suítes para você E uma suíte, meu bem, com uma vista, que vista, vou deixar para mostrar para vocês no final, tá? Fachada dela toda nova, temos um projeto aparente, ripado, paisagismo impecável, um lote bem grande Vou deixar tudo na descrição, depois as medidas de lote, de área construída, para você poder ver bem mais detalhado Aqui então, olha só, efeito de cimento queimado Muita iluminação, muita abertura em torno da casa, dando muita ventilação e luminosidade Temos essa porta janela, porta principal também aqui Olha só, já entrando no living principal para você, um pé direito alto maravilhoso Muita iluminação, olha isso aqui, que espetáculo Área social maravilhosa, tá? Aqui nós temos então, sala de estar Já integrando Com espaço gourmet, aqui nós temos um bar Adega climatizada, cervejeira climatizada Mesa para 10 pessoas, tá? Mesa maravilhosa, tampa em madeira Os poltronas, cadeiras em linho Aqui então, espaço gourmet com uma bancada Toda revestida em granito E com essa extensão, né? De madeira que ficou bem bacana O projeto de interiores da casa Aqui então, na sala de estar aqui Olha só Temos um sol fazão em L, duas poltronas No teto temos revestimento, né? Em madeira Um pouco de gesso, um pouco de cimento queimado É uma sincronia perfeita, né? Dos elementos Aqui Lareira a carvão pra você Em todo o entorno tem bastante aliminação Bastante LED, tá? Aqui então, voltando para a cozinha Vamos então, cozinha tom verde Madeira da cozinha Juntamente com esse marmo Maravilhoso Com esses rajados Olha isso aqui, ó Verde, dourado Mesclando aí junto com as cores Da casa Olha só o pé direito alto Tando na cozinha Ela pega Todo ambiente o pé direito alto Ele não acaba, né? Então aqui, ó A sua ilha, sua bancada Churrasqueira Eu achei meio pequena A churrasqueira, sabe? Eu não sei se vocês gostaram Mas a churrasqueira Brincadeiras à parte Tamanho dessa churrasqueira, gente Dá pra assar A churrasqueira de salão de festa, né? De clube Churrasqueira maravilhosa Já tá à espera Para a bifeteira Então a ilha aqui, ó Já com a pia de apoio também Mostrar aqui pra vocês Mais alguns detalhes São cinco suítes, tá? Nós temos então ali A divisão duas Dois acessos para suítes Que nós vamos ver já Aqui então Vamos mostrar A área externa De trás Com piscina em concreto O O Partio Deque molhado Que a gente fala, né? Esse nível de profundidade Mais raso Né? Que nível mais profundo Da piscina Gente, olha isso aqui Será que eu preciso Falar alguma coisa? Ou somente as imagens Falam por si só? Olha o quintal Da sua casa Olha o tamanho Do seu terreno Prontamente ao fundo Aqui, ó Aqui atrás Você não tem vizinha, tá? Terreno vem até a divisória Padronizado aqui, tá? Aqui a área verde E aqui tudo Campo de golfe Você tem Vista para o lago Isso aqui é uma paz É maravilhoso Te convido Para vir visualmente Aqui, ó Olha essa casa aqui Aqui nós temos Acesso Também aqui desse lado Uma Lavanderia, né? Depósito Pela parte externa Ah, mas não Tá tudo cobertinho Aqui, ó Você sai daqui Vai ali Tá tudo coberto Voltando Para a parte Interna Então Eu vou começar Pelas suítes da frente Vou deixar A melhor Por último, tá? Me acompanhe Ó, detalhe, tá? Temos aberturas No chão, né? Que vai até o limite Ali Padronizado E mais as aberturas Lá em cima Dando bastante iluminação Natural É uma casa Muito bem iluminada Então aqui, ó Revestimento todo Em MDF Nas paredes Indo então Para a primeira suíte Vou mostrar pra vocês Rebaixo em gesso Sistema de iluminação Aqui, ó Um roupeiro Acredito que seja Roupeiro a tela Aqui uma Chanelona De fundamento As persianas Todas automatizadas Aqui a sala de banho Ou banheiro Se eu preferir Gente, a casa Tá sendo Finalizado Alguns detalhes Da casa Tem mais decoração Pra vir ainda Olha só O lavabo 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 de fundamento Olha isso aqui, ó Pedra Pedra onyx Aqui é translúcido Deve não estar Botando a iluminação Nela ainda Aqui então O corredor Que dá acesso As demais suítes Segunda suíte Da casa Olha que maravilha Aqui o banheiro Acende então Da segunda suíte Terceira Olha só Que beleza Pessoal Banheiros grandes Quartos grandes A casa É toda Grande Pra quem gosta De espaço Tudo com Ventilação direta O perão Aqui também De fundamento Com uns gavetão Seis gavetas Quatro portas Espelho Casas tão espetáculo Os pisos São todos Acetinados Que facilita Na limpeza Aqui no Nesse espaço Deixaram Deixaram aqui Armários Multiuso Alguns chamam De rouparias Então Como se fosse Um guarda roupa Aqui ó No meio do corredor Pra guardar Utensílios Então aqui É a quarta Suíte Da casa Olha só Quarta suíte Bacana Vou pegar aqui Desse lado Roupeiro em L Aqui então O banheiro As pedras Do banheiro Tudo Quartzo Branco Cubas Em porcelana Bastante LED Aqui então Suíte master Pra você A mais esperada A mais cobiçada Começar aqui ó O banheiro Já é um banheiro Bem maior Duas cubas Dois chuveiros Vou mostrar agora Pra vocês O dormitório E que dormitório Olha isso aqui ó Já começa pelo roupeiro Tá Será que é roupeiro? Será que não é roupeiro? O que será que nós temos ali? Vou voltar pra mostrar pra vocês A curiosidade né É um closet Pessoal Isso mesmo É um closet É um closet Bem bacana Tem uma porta Com espelho Aqui também ó Tem a ventilação direto Pra Ventilar legal Bastante Compartimentos Aqui é uma porta Janela Você abre né Você abre Tem acesso A A piscina ali Eu vou mostrar pelo outro lado Porque Faltam alguns detalhes Da automação Aqui então O seu dormitório Sua cama Olha isso aqui ó É disso aqui que eu tô falando Olha isso aqui Imagina você acordar Solzinho No quarto E você tendo essa vista Eu vou ficar Por dez segundos Em silêncio Pra você escutar Isso aqui ó Isso aqui pode ser o seu quarto Sua suíte Você sair de manhã De manhã do seu quarto Acordar Sentir essa paz Essa tranquilidade Aqui atrás ó Tem acesso a piscina Ali a porta janela do quarto E aqui E aqui a suíte Tá Achei-me agora menos Que eu te passo Todos os detalhes Disponíveis Dessa casa E te convido Você a visitar Essa casa Que tá disponível A venda Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau